Estamos em Outubro Rosa, que é o mês da campanha de prevenção ao câncer de mama. Hoje no Repórter MT eu recebo Vânia Silveira de Souza, ela que é pedagoga, assistida e voluntária do MT Mama. Ela vai contar pra gente a sua história e o quanto é importante o diagnóstico precoce. A Vânia é jovem, tem 37 anos hoje, mas com 35 anos a vida dela mudou e foi o câncer que provocou tudo isso. Vânia, eu quero que você me conte um pouquinho essa história. O câncer é o segundo que mais mata no Brasil, é o mais comum entre mulheres e mesmo assim as mulheres se surpreendem quando no exame de toque percebe o caroço, você conseguiu perceber você mesma, como foi? É algo novo, assustador, no caso quando a gente não com toque, porque eu acho que fazer o exame, se tocar é a descoberta, é a possibilidade de cura, é a possibilidade do bem também, né? Agora, o difícil é o diagnóstico ruim, né? Porque com o diagnóstico ruim que a gente tem que buscar, tem que estar atrás, entendeu? E nesse exame que você fez, esse autoexame, a mulher, depois de toda essa experiência, conversando com outras pessoas que passaram, que passam por essa questão do câncer de mama, elas todas, a maioria também fez esse toque, a mulher consegue realmente perceber a partir do autoexame que alguma coisa está errada? Sim, porque às vezes a mulher que está me assistindo sabe, quando a gente fica menstruada, por exemplo, as glândulas do seio, elas ficam diferentes, a gente percebe que está diferente, mas quando é um nódulo de câncer, ele é inconfundível. Sim, pelos aspectos, pelo jeitinho de ser, a gente sente, e o organismo da gente é incrível que ele mostra para a gente que é algo diferente, ele cria aspectos que mostram que é algo realmente diferente. Dez dias depois da menstruação, é sempre bom a mulher ir ao banheiro, na hora de tomar banho, a gente fala agora que é uma rotina do banho, né? O autoconhecimento das mamas. Você pedagoga, trabalha tanto com informação, foi aprender ainda mais. Aprendi coisas lindas e maravilhosas com o tratamento. Passei por muitas dores, mas também coisas maravilhosas aconteceram na minha vida. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui falando para as mulheres, criar essa rotina, de ir na hora do banho, na hora de pegar o sabonete, levantar a mãozinha e passar nas mãos. Porque se a mulher tiver alguma coisa estranha na mão com esse hábito, dez dias depois da menstruação, se for nódulos sensitivos de hormônios, eles vão sumir. Porque câncer é caladinho e ele permanece, ele evolui, entendeu? E hormônios, eles vão subindo todo mês e voltando todo mês, entendeu? E com o autoexame das mãos, com esse movimento de toque, essa palpação, a gente consegue ver algo diferente. Cisto, mamário, aquoso, eles são olhinhos, entendeu? E carcinoma, câncer, nódulos, eles são fibrosos, são como se fossem um grãozinho de feijão. Durinho. Durinho. O parceiro também consegue perceber quando a mulher está com nódulos. Diz nos índices agora que quem descobre mais que a mulher tem câncer são justamente os parceiros. Até na hora do toque, do carinho, entendeu? Com esse movimento de apalpamento que se descobre os tumores, entendeu? É fundamental, importante. No meu caso, eu descobri o nódulo. As duas vezes que eu tive nódulos mamários, eu descobri, foi com o autoexame das mamas. Foi fazendo o toque, foi pegando as minhas mamas que eu consegui ter a oportunidade de viver. Eu sempre falo, o autoexame possibilitou eu estar aqui hoje, ter vida. E você fez toda essa trajetória, fez cirurgia, fez químio, me conta um pouquinho dessa história. Com 35 anos, eu descobri um tumor na minha mama. Eu não sabia que era tumor ainda, né? Eu descobri dois nódulosinhos fazendo o autoexame. Você se apavorou, mãe? Eu, como eu tinha tido um fibroadenoma com 18 anos, eu tinha tirado, que era um nódulo benigno, né? Eu fiquei meio abrindo, falei, gente, esse negócio vai nascer em mim de novo e no mesmo lugar. Mas, com o autoexame, eu percebi que ele estava lá e fui procurar um médico, meu médico, né? E ele me passou para fazer uma outra sonografia, eu fiz e ele me encaminhou para um outro especialista, que foi o erro. Porque esse especialista me disse para me esperar o nódulo crescer. Mas você era um especialista em câncer? Não, ele era um ginecologista. Ginecologista. Então, também aí a importância de buscar o médico especialista, o oncologista, né? É, o mastologista. O mastologista. E onde eu morava não tinha mastologista, era uma cidade interior. E aí você esperou? Eu esperei o nódulo crescer para eu ir para uma cidade à frente e fazer o exame de pulsão. E foi aí que eu tive o agravamento. Se eu tivesse procurado um mastologista, se eu tivesse tido a oportunidade, não foi nem procurado, se eu tivesse tido a oportunidade de ter encontrado um mastologista para me dar toda essa orientação, antes eu não tinha perdido toda a minha mama, não tinha enfrentado todo esse tratamento agressivo, que é o que temos para agora, né? Mas não tinha ficado com uma deficiência no braço. Porque todas as mulheres que fazem a mastectomia radical, que você fez não sei direito. Isso, faz, tira a mama direito, tira a mama e esvazia a axila, ela fica o resto da vida com uma sequela de mobilidade. Entendeu? Então, o câncer, ele faz isso. É o caminho mais seguro para você tratar a doença, tirar tudo. Porque se não tirar, se ficar alguma celulazinha lá, aí pode dar para outros órgãos, né? E é muito triste, né? A mama ainda tem cura, tem partes do corpo que não tem como, só paleia, né? Sim. E aí você passou pela quimio, pela rádio, como foi depois a cirurgia? Eu fiz, primeira parte do meu tratamento, eu fiz quatro quimioterapias vermelhas, que são as mais agressivas, perdi todo o meu cabelo, minhas unhas, cílios, sobrancelhas. Fiquei com uma sequela com a primeira quimio, que foi uma paralisia lateral. Fiquei uma semana internada, achando que nunca mais eu ia andar, ia ficar toda tortinha. Recuperou tudo, gente. Recuperou tudo, linda. Caminhando por quadras e quadras até aqui, com os cabelos todos cacheados. Lindo, lindo. E eu digo assim, que era o veneno que me curou, entendeu? Era o que tinha para mim viver. E se eu tivesse que fazer 15, 20 quimio, eu faria todas, porque foi o que me deu a possibilidade de estar aqui hoje. Ivane, as mulheres têm muito medo, né? Quando se deparam, o primeiro medo, se a questão que você disse do cabelo, de perder todo o cabelo, é algo que parece que, às vezes, o homem nos assiste e fala assim, nossa, é uma coisa assim, é tão superficial, mas que não é. E aí, quando a gente vive isso, a gente vê o quanto cada fio, né? Cada unha, quanto isso constrói a nossa identidade. Onde você buscou força, em que você buscou força, para superar tudo isso? Eu digo assim, que a gente nunca pode perder a fé. Eu me basei muito na fé em Deus, no Criador Supremo do Inverse. Busquei força na minha família. Achava muito importante, mas na hora que fui me perdendo, me perdendo com as coisas mesmo, eu fui vendo a significância do que era mais necessário na minha vida, que era o que eu tinha de mais importante. Que era a vida. Que era a vida. Que aí o cabelo ali passou por um tanto. E nós mulheres temos um poder muito grande de se refazer. Eu digo, a gente tem um poder muito grande. Eu não falo eu, falo nós mulheres. Porque eu estou no meio de grandes mulheres. Mas você é uma inspiração. Tanto que a MD ama, indicou a Vânia para que estivesse aqui compartilhando a história com a gente. E eu digo para vocês, eu digo assim, a gente é fênix. A gente se refaz mesmo das cinzas. A gente tem esse poder. A gente se reinventa todo dia, toda hora. Entendeu? E eu fiz isso. Todo dia eu me levantava, vi o que era essencial, o que era mais importante na minha vida. Olhava para o seu filho. Olhava para o meu filho e dizia assim, eu quero estar viva, Deus me dá a oportunidade. E procurei sempre luz na vida das pessoas que passavam pelo meu caminho no hospital de câncer. Onde eu passava, eu sempre queria que as pessoas, que eu ser luz na vida delas. Não me deixava, eu tive uma vez só que eu chorei na quimioterapia. Estava muito sensibilizada, eu tinha quebrado o dedo. E não podia fazer a última quimio, eu fiquei muito sensibilizada. Mas eu falei, não, eu não vou deixar isso nas próprias pessoas. Vou ser exemplo e vou procurar fazer o bem também. Ser luz na vida das pessoas. E MT Mama é a luz na vida das pessoas. A MT Mama é a luz na minha vida e na vida de muitas mulheres. E muitas mulheres jovens, mulheres que você disse, até com 26 anos com casos de câncer de mama. Então, como é importante, não só para as mulheres que passam por esse tratamento, mas para todas nós. Porque a MT Mama, você pode participar como voluntário. Existe sempre uma maneira. A gente cria uma corrente do bem. O MT Mama foi criado em março de 2009 aqui. A partir de 2010, começou já a fazer esse trabalho, iniciar a campanha Outubro Rosa. Então, quando você percorrer a cidade, aqui em Cuiabá, vai perceber a iluminação rosa, justamente para alertar, porque você tem uma mãe, tem uma filha, tem uma tia, sobre a importância da prevenção. E o MT Mama é um espaço de acolhimento, né, Valeria? É uma casa rosa, linda, colorida, que possibilita às mulheres que estão em tratamento, a todas as mulheres que estão em tratamento de câncer de mama, um afago, um abraço, uma acolhida. Todas as mulheres que apertar a campanha lá e foram pedir qualquer instrução sobre doença de mama, elas vão ser bem recebidas, acolhidas e amparadas. Desde a conversa, desde alguma possibilidade, desde orientação. É isso que eu digo, o MT Mama é uma casa de amor, de acolhida. E eu me sinto assim, muito acolhida. E eles têm diversas atividades, né, a associação tem diversas atividades. A gente tem corrida, tem bazar, tem o concerto, né, domingo, dia 1º de outubro, que é quando começa a abertura, né, da campanha Outubro Rosa. Tem também todo um trabalho com perucas de MT Mama. Tem, tem. Inclusive as perucas, agora eu tô dando uma arrumada nas perucas, porque eu também... Que além de pedaço, é artista. E me pedir pra mim dar uma arrumada e a gente tá com muitas perucas lindas. Temos recebido muitas mulheres. As mulheres, então, podem cortar os cabelos e doar, por exemplo, um cabelo longo, posso cortar meu cabelo e levar pra MT Mama e aquele cabelo vai ser transformado numa peruca? Linda, que vai ser emprestada pras mulheres que estão sem cabelo. Pra aquele período de tratamento. Pra aquele período de tratamento. Pelo período que elas precisarem, tá? Se elas não quiserem aquele modelo e que abusarem, quiserem trocar por outro, a gente também faz esse acolhimento, entendeu? Elas vão se sentir à vontade pra estar escolhendo aquilo que elas acharem que fica mais bonito nelas. E é tão sério, gente, que os dados do Instituto Nacional do Câncer, o INTA, estima-se que no BN 2016-2017, cerca de 600 novos mil casos câncer de mama, né? Mulheres, quando a gente fala em câncer de mama, 28%. Segundo lugar, intestino, 8%. Ou seja, o câncer de mama, ele é muito real, muito presente. Cada vez mais mulheres mais jovens, elas apresentam o câncer de mama. Então, aí você que trabalha, né? Com informação, porque é professora, a informação é o principal, é o que muda a vida da gente. É o que muda e o que possibilita a vida. Eu acredito que com a informação, as pessoas, elas podem mudar a trajetória, a rota delas, entendeu? Eu acho assim, que se todas as mulheres, elas tivessem a oportunidade, todas, todas. Desde a lavradora lá do campo, a mulher que tá trabalhando, tá exercendo suas funções. Tivessem a oportunidade de se instrumentalizar pra criar proteção pra si. Um arsenal de guerra contra as doenças, principalmente contra o câncer de mama, que leva muitas delas embora. Ivani, como é o serviço único de saúde? Como é esse tratamento central de câncer? Olha, tem o serviço particular, que é pras pessoas que têm planos de saúde e o serviço público. No meu caso, eu não tenho plano de saúde, eu faço pelo sistema público. O meu tratamento eu fiz todo pelo hospital de câncer. E é assim, eu não tenho o que reclamar. Tem uma morosidade na questão da liberação de alguns exames pela central de regulamentação do sistema SUS. Não falo do atendimento do hospital. O hospital, ele sempre acolhe a gente. E sempre o hospital tá com programas aí, com campanhas, pra que a gente possa apoiar o hospital. Eu disse, eu fui muito favorecida com o tratamento do hospital de câncer. Quando eu preciso das assistentes sociais do hospital, elas me acolhem muito bem, nos orientam, nos ajudam. Eu não falo só, quando eu falo nos, eu digo às meninas também do ente mama, que elas ajudam muito a gente também. Entendeu? Agora eu fiz uma carteirinha que dá direito a viajar, que é a carteirinha do passeio livre do Ministério do Transporte. Eu recebi a orientação pelo MT Mama, que eu não sabia nada. O MT Mama me ajudou em tudo com relação a... O MT Mama, ela instrumentaliza a pessoa que tá com câncer de mama, os seus direitos. Isso já era um momento tão fragilizado, né? Exato. E com os documentos em mão, eu procurei o hospital de câncer e as assistentes sociais me ajudaram, cuidaram do processo todinho. Eu só empiei no Ministério do Transporte e fui favorecida com esse direito que é meu. E eu não tinha buscado ainda, entendeu? Ivane, agora você já fez a cirurgia e agora você acompanha como está o seu organismo, como ele está reagindo, é isso? Isso. Eu tô na fase agora, depois da quimioterapia, tem mulheres que fazem a cirurgia primeiro pra depois fazer quimioterapia. No meu caso, porque eu tomou já tava com 3,9 centímetros, eu precisei fazer entrar com combate nas células. Causa provavelmente genética e a salva não. Isso mesmo. Então eu tive que entrar logo com o combate, né? Matando todas as células, fiz todas as quimioterapia, foram quatro vermelhas e nove brancas, pra depois fazer a mastectomia radical da mama. Fiz a mastectomia, lutei, meu Deus, Deus sabe, e a Creusa, a nossa coordenadora, a diretora do Epitema, mas ela sabe. Tanto que nós lutamos pelo expansor, a dificuldade que foi, conseguiu expansor. Expansor é que prepara até uma prótese. Só que meu organismo, com 45 dias, com a primeira expansão, o organismo rejeitou. Isso é muito comum, porque as próteses que o sistema único oferece, são próteses que não é de primeira qualidade, tem uma prótese melhor. Então, como é muita mulher e eles precisam, as coisas da filha, então eles dão essa prótese, esse expansor. E aí, o que acontece? Alguns organismos rejeitam, ela tem tipo uma manta, não sei, de tecido, entendeu? E aí, rejeitou. E no caso, eu com 45 dias. Rejeitou. E aí? A gente pediu uma infecção gravíssima, dura, firme, que eu sou dura e quase não fui pro hospital. Aí, a Creusa pediu pra a secretária do Epitema me acompanhar, me levou pro hospital de cama. Quando eu cheguei lá, fiquei internado. Não queria perder meu peitinho, mas não teve jeito, gente. Tive que tirar prótese. Fiquei uma semana internada, medicando. E o meu médico falou assim, você confia em mim? Eu falei, confio, doutor Luiz Fernando, então vou tirar. Mais pra frente, a gente vai fazer outra cirurgia. Que vai ser duas, né? Não tem como colocar mais o silicone, porque não tem a pele, né? Rampou tudo, tirou a expansão, rampou tudo, né? Fez a limpeza. Então, ele falou, não tem como, a gente tem que fazer duas cirurgias. Uma abdominoplastia pra tirar toda a pele do abdômen pra transculpa a mão, né? Só que como eu tô na fase de remissão e tô fazendo um acompanhamento, é muito prematuro eu pensar em estética agora. Sim, a vida é a sua prioridade. Minha prioridade agora é estar bem com a vida, olhar a vida com os olhos que tem que ser olhado. Porque beleza é bonito, mas não é o importante. O importante são as ações, entendeu? Os gestos, a arfabilidade. O belo é lindo. Eu queria estar com o peitão, mas não posso agora. Eu quero ser bem, quero fazer o bem, quero estar bem fazendo o bem. Depois eu vou conseguir. E tem muitas mulheres, eu tenho amigas que tiraram e depois o organismo rejeitou e consegue, e lida bem com isso. É, nós temos muitas mulheres. Porque é muito mais do que a estética, como você disse, né? Eu me olho assim, quando eu me olho no espelho, eu ainda consigo ver alguma deformidade. Mas com o passar dos dias, isso não tá ficando tão notório. Eu me olho e já vejo que eu posso ser muito mais além do que a minha mão, entendeu? É tanto que hoje eu já questiono em dizer, será que eu vou querer fazer duas cirurgias? Será que eu vou querer? É importante, eu acho ainda muito importante. Mas eu já tô começando a pensar com outros olhos, porque... Por ver o belo de outra forma. Ser de luz hoje. Ai, obrigada! Ai, obrigada!